Um final de semana que irradiou energia e boas vibrações. O convite foi fugir do óbvio, do clichê, da rotina, da zona de conforto. Essa foi a ideia da segunda edição do Fashion Sounds, um movimento de moda, música, gastronomia e design. Tudo isso reunido em uma área de 7 mil metros quadrados e mais de 200 profissionais envolvidos. E o Grupo Moda Casa Brasil fez parte disso tudo em parceria com o Impérbito Arquitetura e juntos levaram muitas inspirações. Nós trouxemos para o Grupo Moda Casa Brasil o Espaço Trussardi, que é um espaço super natural, já que ele é ao redor da piscina, então ele trouxe todo o frescor aliado com a parte de plantas, um jogo de cama em um tom rosé, que é um tom que você pode usar tanto no verão como no inverno, seguindo a nossa linha de trabalho com os elementos naturais. E a gente pode ver que mesmo com um friozinho, com um jogo de cama mais estruturado, fica super aconchegante com o natural. Na segunda proposta do Grupo Moda Casa Brasil, é um espaço mais preto e branco, bastante tradicional e contemporâneo. Um espaço mais voltado para um ambiente interno, de um apartamento, de um grande centro. A parte de tapetes a gente vê com toda a tapeçaria de couro, então todo preto e branco, com uma sobreposição de pele. Esse espaço atende bem um casal ou mesmo um espaço mais masculino.